Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve presos dois policiais rodoviários acusados de homicídio qualificado no caso de repercussão nacional da Câmara de Gás, com a morte por asfixia de Genivaldo de Jesus Santos em Sergipe no ano passado. E a terceira turma do STJ negou provimento a recurso especial da Amil contra a cobertura do tratamento multidisciplinar, inclusive com musicoterapia, para pessoa com autismo. Em decisão monocrática, o ministro Sebastião Reis Júnior não conheceu do habeas corpus do advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomen, preso preventivamente por atropelar mulher após briga de trânsito no DF. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!